Pera, cara, mas nós só estamos com o Silvio de Arqueira, hein? Top. Ai, gente, literalmente eu sou etiópico. Olá. É o Ratan. Eu sou italiano. O Malay tem elefantinho, né? O Malay, o Malay. Cadê meus castelos que sumiu? Ô, louco, já perdeu os castelos, como que fala? Sai daí, gente, descansa. Tem um guerreiro um milhão daqui, não pode perder. Cuida pra não perder o Gengiskan. O que que eu faço pra esse guerreiro? O Vick já tá afundando, cara. Aí eu deixo ele na base e eu boto ele pra fora. Cê cuida pra... Ai, bota pra fora. É, cara. O que não é time. Pô, pode upar tudo, né? Pode upar tudo aqui, né? Não, imagina. O Vick pode. O Vick já começa na... Pô, o Pit Pike aqui tá demais, cara. Cara, ele tem muito meu lado aqui, hein? Topei dando fedorento aqui, ó. Cuida que isso daqui, né? Se botar ali, dá... É, ó, pensei... Por que que tá cada um pra si, porra? Não era time isso aqui, caralho? Isso é burro. Não sei, cara. Ficou assim, cara. Joga ali no... Niquilation? Que bom, cara. Tô bom o jogo. E agora, o que que eu vou fazer? Que tem um Maia na minha porta. Olá, eu fudeu, papai. Vem, Clema. Vem cá de novo. Já dá pinto. A Niquila tá de japonês ainda, né, cara? Tá louco. Olha, eu tô mais fudido. Que buceta de puta. Ai, peguei, 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 peguei. Pega, 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 pega. Não deu. Não deu. Opa, a Lada quer me reganhar. Posso mix retox, bora e medeus. Olha o que tudo é. Enquanto a gente chegou. Caralho. Eu acho que mata, papai. Me fudeu com a Palada. Muito forte. Rapaz, a Ratanha é forte demais, hein? É mesmo? Gigi é para o Palada, papai. Gigi é para o Palada, papai. Gigi é para o Palada. Gigi é para o Palada. Bora, Niquila. Bora, Niquila. Niquila, deixa. Derrubar o... 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 O muro ganhado. Ganha tudo, papai. Nossa, meu. Só tem civi boa aí, cara. Que louco, papá. Etiópios, eu pensei que ia sair arqueiro. Claro que sai. Não do castelo, né? Muito forte. Essa porra desse shotel aqui não mata nada. Shotel? O que é isso, Onyxon? Você gosta, então, do shotel? Ih, fudeu, papalada. O meu guerreiro também não mata ninguém, pô. O meu guerreiro é uma merda. Gostei desse CBA, hein? Muito forte. O shotel bravo, velho. É forte, velho. Que queirinho bravo esse viés? Não é, bebê? Eu quero o bumbum do palácio. Opa, lala. Deixa eu comer bumbum. Como é que eu vou para o Império, hein, papai? Matando, matando bastante, cara. Ai, que delícia. Deletaram meus castelos. O que foi isso? Tu deletou prova... Tu provavelmente deletou uma construção, hein, Niquil? Não, eu não toquei no... Não, eu não toquei no bumbum. É muita fundeja. Não, eu não toquei nada não, cara. É muita fundeja. 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 O pior de tudo é que o cara ainda sai com torre bombarda, né, cara? Olha, tá foda pro meu lado. Tá louco, cara. Não quer mais nada da vida, né? Não, não, papai. Muito forte, forte, muito. Que loucura disso, cara. Não curti isso, hein. Acho que é porque eu tentei fazer muro ao redor dos castelos, cara. Tentou fazer furo. Que isso, papai? Acho que ele não permite, tipo, murar os castelos. Murar os pinguelos, oh, oh. É muito forte. É muito forte. Então, eu acho que ele é um dos castelos. Aí ele está pegando. Vamos ver. Ok. Vai. Mas meus castelos destruiu tudo também, sozinho. Caraca! Os caras são muito ruins Caiu os quatro castelos uma vez O jogo identifica quem é ruim e já atira logo Vaquinha já está no Imperial Fudeu! Fudeu papai! Onde é que está o vaquinho? Isso aqui é para tu aprender! Ei papai, eu vou no vacas Vaqueja? Não deixe! Não deixe! Não deixe! Isso tem de medo! Fudeu papai! Que delissário! Ah, vocês estão deletando o portão! Por isso vocês estão se fudendo! Não pode deletar o portão! O cara é gênio! O cara é gênio! Cara, o vaquinho veio me dar freqiu aqui, cara! O vaquinho é um gênio, mano! Era um gênio da atualidade! O que é isso? Era um gênio da atualidade! O que é isso? O que é isso? Olha! Olha! Eu não queria essa desunião, cara! Olha! Entendeu? Vai que ainda é muito frio! Vai que ainda é muito frio! Que legal! Está com medo! Ei, pepé! Jogo ruim da desgraça, rapai! Que legal! Deja os ovos que então meninas Aí eu falo Eu não queria causar essa desunião É louco O cara resgatou o negócio Cadê o som que não fez som nenhum Nessas graças Será meninas Deixa eu ver Deixa eu ver Cadê o som que não fez som nenhum Nessas graças Peraí que eu vou ver Olha meninas Será meninas Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ai papai Peraí que eu vou ver Olha meninas Nessas graças Eu falei Deixa eu ver Nossa Deixa eu ver Essa merda tá sem som Nessas graças Ah não Calmou hein Calmou Calmou papai Deixa eu ver aqui hein papai Que isso brother Esse verde Esse verde ganhou Oxi Oxi Ele usou o rei Pra deletar Tua construção Tu tem um rei Pra fazer o que tu quer Olha o teu rei Perta a vírgula Que tu vai ver Nossa É muito forte Cara É muito forte Negócio impressionante Deixa eu ver Deixa eu ver Esse tutorial Deixa eu ver Deixa eu ver Olha louco Olha louco Deixa eu mutar Essa rapaziada Que a gente merece Deixa eu mutar O idade Epa Tem uma Ninguém viu essa O detalhe Para cada uma dessas recompensas Será a variação De preferências Para som Teremos preferências Como rolox Para vídeos Teremos preferências Como divulgação E posicionamento Para adicionar Nossa nova fonte No OBS Precisamos obter O link Do overlay Para isso Clicamos no botão rosa No canto inferior direito Eu tenho que fazer O trem no OBS Por isso que eu não Tava negociando Foi mal aí Cássia Pera aí Almoço Almoço E copiamos o link E copiamos o link Do overlay Para isso Clicamos no botão Rosa No canto inferior Botão rosa Copiei o link E vou fechar E copiamos o link Entendi agora No OBS Escolhemos a cena A qual queremos Que o resgate apareça Com qual tela Queremos que ele apareça Neste caso Para teste Vou utilizar a cena Live sem PC Para isso Vamos em fontes Clicamos na opção Adicionar Adicionaremos uma fonte De navegador E aí Vem resgates Nessa etapa Vamos colar a URL Do overlay Na opção Largura e altura Vamos imputar A mesma configuração Que imputamos na tela De configuração No Stream Enemies No caso 1920x1080 E pronto Sua nova fonte De navegador Já está imputada Para testar Basta apenas Utilizar o resgate De recompensas Belezinha Belezinha Agora vai Vamos testar Rapaze Nuh Fai dando fedida Aqui O podre maluco Vamos ver Nossa É muito forte Cara É muito forte Negócio impressionante Agora sim Papai Estou peidando Fedorento demais Eu estou com medo De peidinho Patrão em todo mundo Tgzinho agora Respeita Papai Tg ou essa merda De CBA Muito bem 3x3 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 Parada Eu, Vaquinha e Niquila Canta Palada Mixola e Alex Fechou? É É Vai o O Vitor Ovisk O Palada E o Alex Sai fora rapaz Eu e o Vaquinha Mais um aí Eu, Mixola O Vaquinha e o Alex Aniquila Aniquila nem tá aí Porra Cria o ranqueado aí Volta aí Volta aí Volta aí Cadê o Palada? Cadê o Palada? Palada? Oi X3 Palada Palada Aí ó É o Palada Eu, Aniquila E Mixola Vou criar então Já que o Mixola Que eu queria Papai É O Vitinho vai criar Já convida Já Viu? X3 Titanique Papai Olha que eu crio Eu vou criar A CBA 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 Meus ovos Eu gostei Pode Ei, bora CBA Vocês tudo contra eu Bora Bora Chama Chama Tô peidando To peidando Podre Podre o dinheiro que tinha um pé vambora clã vambora que não tem um dia todo não e aí papainha e não deixa o nick deixa o nick deixa e vamos mixar isso que só falta você amor fala comigo bim tô em live bim você vai ver minha live eu tô mamando o saco nossa é muito forte cara é muito forte cadê mixola vai não desgraça você não convidou ué você que se vire rapaz olha o que é você não convidou chama eu já convidei eu já dei quem falta quem que tá faltando essa desgraça ninguém né meninas então ó palada que é o pior de todos vai pro aniquila e o vaca com todo respeito palada linda lindo fofo então vai palada niquila e vaquinha contra eu aliques e mixola o que é isso? o que é isso? iiii entrou um gringuinho iiii 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 chama iiii chama iiii vai ser eu, vitinho, o que mais? e palada o louco é o cn quila e palada eu acho que fica equilibradinho tá bom ai caramba o que é isso mixola? o que é que você tá fazendo rapaz? uou chama o vaquinha quer vir comigo, então bora chega ai palada, chega com nós bora pô, dá gol ai uai, é isso você enfiar o dedinho? bota time 1 palada pra equilibrar bacana tá errado esse treino ai, viu? tá certinho esse treino aqui bota time 2 ai, vitinho olha lá, o vaquinha não quer, o vaquinha tá comendo sim bora, 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 let's go ah, agora que o palada tá aqui tá, tá, tá a gente bora eu tive um eu quero palada não não, não, nina não eu deixo ele passar não, nina não eu tive um vou ficar com palada, papai vai, nina Aí tem o Ruki Os carapês Da na farofa Bora X1 então, Mixobbs Bora receber a Nikita Bora, bora, bora O que aconteceu que cancelaram aí? Aconteceu que a gente Enfiei o dedinho na bunda Vou chamar todo mundo Para ficar esperto O Palada chega lá da cozinha Diz o Tatiado O que está acontecendo aí? Alô Estou soltando cada peido podre É aqui que o Pautora O que é isso, Mitigi? Quanto tempo, bebê? Resgate aí, Mitigi Eu faço um resgate aí do pênis Fique muito forte Cadê o Mixola? Vamos Chama O que, Vitinho? Bora um TG ranqueado então, papai Quem vai jogar? Eu, C, Palada e Aniquila Que o Vaquinha não quer O Vaquinha só quer ser bela Agora 3x3 mesmo 4x4 não dá não Então, bora Vocês vão me afundar, Notora? E vocês vão me afundar, Gotos? Eu vou ficar 5 minutos 5 minutos live Ah, Mother of God Que isso, Mitigi? Resgate Gostou, né, Mimi? Gemido de macho Ele já foi seca no gemido de macho Ai, papai Aqui, Mitigi, se liga, hein? Nossa Ai, papai É muito forte, cara É muito forte Negócio impressionante Ah, parei com vocês, pô Carma, deu erro, bebê, cara O Mixala aqui tá, Mixala Calmou, hein? Vou chamar o Alex e o Palada Tô peidando podre demais Você gostou do negócio, Mitigi? Eu fiz o bagulho pensando em você, bebê Ai, papai Ai, papai Cadê o Mixovski? Cadê o Palada Os cara não quer Os cara peida Vamos, bebê Ó, última chance, hein? Mixovski? Vou meter o pé Vou meter o pé Ô, louco Aniquilation vem Mixala Cê vem, Mixala Vai lá, Palada Tá o Aniquila E eu aqui, Mixala Cê vem, bebê É o time da derrota Chamei o Palada, hein? Pra ver se ele cola Palada Não vou não, vou não Que aí, Palada? Vou meter o pé Ai, bebê Mete outra coisa Que aí? Não aguentou Oiê, gatinha louca Gordinho Como é que cê tá, bebê? Parou de jogar Por quê? Porque Sabe como é que é, né? A gente enjoa Cadê o Alex? Cadê o Alex? Cadê o Alex? Tá dando Rabicax Você baniu aí Assim, meu viado Viado, velho Viado, velho, né? Floresta negra O que que cê baniu? Ei, Pepe Vou banir nômade Que se cair nômade Cês vão me afundar demais Bane ilhas Se Fortress aí É uma merda Você pode banir Não, não, não Black Force vou deixar Pra gente um Black Se Fortress aí É uma merda Mas vou deixar Vou banir o Mega Random Ilhas E Nômade Papai É quatro Que cê pode banir Foda-se Caramba Só no X4 Pode banir quatro Papai Não é não É Bom, e tu, meu querido? Eu tô bem, bebê Como é que cê tá, bebê? Ah, a gente já falou Eu, eu? Eu, eu? É, gostaram, né? Isso, é? Isso Alô, que papai Cê tá streamando, gente? Eu tô streamando gostoso Bim, vem Ah, cê tá falando Um pouco no chat Eu tô em dois discórdios Mais chat do Twitch Vem na minha live, Bim Olha os resgates aqui Que dobra Cê vai gostar Vamos ver aqui Twitch Já tá o link Ai Olá, Samir Papai Ai, papai Ai, papai O que é isso, Samir? O que é isso, Samirzinho? É, negócio aqui, Ed? Você mutou a live, né? Ed, mano Tá passando a Ed Como é que é? Tô vindo agora, Samir Então resgata alguma coisa aí Pra você ver Peraí, peraí Que tá dando repetido O que é isso, Samirzinho? Eu tô fazendo som aqui Eu tenho que logar na minha Bota, louco, papai Filho do padre Ah, meu Deus Ah, meu Deus Oh, meu Deus Peraí Descara gasta A gente tinha pensado que você tinha morrido Oh, louco, papai Jamais, bebê Você acha que eu vou desistir assim? Ah, ah, é muito fácil Eu só dei uma enjoada, rapaziada O que é que tem pra resgatar aqui? Cadê? Você vai virar sub, Bim? Cadê? Cadê pra resgatar? Onde? Cadê? Na bolinha ali embaixo do... Onde escreve? Ah, que isso, Samir Só vai O que é isso? O que é que é isso, Samirzinho? Cadê? Liga Ah, o cara cagou na minha cara Isso aqui Cicão Onde é que? Que você? É, eu me engano É É, ó, ó, ó Nossa É muito forte, cara É muito forte Negócio impressionante Hum, danada É, nada Como é que você me pega isso, mesmo? Ah, eu tenho que virar afiliado, gente Mas, peraí, eu sou a DM Eu posso dar isso pras pessoas, não posso? Você gosta de dar pros outros, não daqueles É Eu, eu? Eu, eu? Eu posso adicionar isso Eu não sei se você me ama, tê Não é? Não é? Como é que é? É Eu não sei se você tem esse poder, não Eu não sei se você me ama, tê Eu não sei se você me ama, tê Os caras vão spamar a live inteira, papai Se liga nisso, hein, rapazi Meu cu tá doendo, porra Olá Muito forte Muito forte Muito forte Isso, hein? Isso, hein? Ai, Deus 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 Que isso, gordinho O gordinho virou seu, abelha, abelha Quem quer conter? Ai, Deus Valeu, gordinho Hum, o que é isso? Eu me exaltei aqui, eu tô falando muito alto, minha mãe vai me xingar Muito forte Burro, burro Ele é burro, 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 burro Olá, papai Burro, infeliz, burro Ai, ai, ai Então ele é? Então ele é? É É, é, é Ah, é Olá É muito forte Eu tô assim, nesse exato Hum, legal Que eu uso É diarreia, papai É diarreia natura Bota aqui Cala Cala a boca, puta Ai, que delícia Hum, danada Danadinha Danadinha É muito forte Nícia Gostou, Binho Gostou Ai, gostei Agora você tem que estremar jogo de verdade Nossa, é muito forte, cara É muito forte É muito forte Negócio impressionante Olha o gambazinho Que isso, papai É grande, gambazola Nossa, muito forte Ai, que delícia Ai, que delícia Ai, achou, ó Ah, é Achou, não É Poxa, ficou putinho Vem cá Dá beijinho pra você Ficar calminho Mostrando aí Mostrando aí Vagabundo Vagabundo Nada Que isso Não Vem lá É meio que só Acho que você tá Num universo paralelo Ai Arábia Ai, ó Tá pronto Logo aí Vítico Como assim Aqui tá Carregando ainda Cinco minutos Cinco minutos Cala Boca Pucaria Minuto Que achou Ai, fudeu Calmou Aqui nem Aqui não achou Cinco minutos Ai, ai Cancelou Cancelou Peraí que eu tenho Acho que os cara Quitou Os cara Quitou, né Os cara Mamou Peraí, guys Que eu tenho que Colocar Eu tenho que Colocar o pênis Pra fora É o louco Ai, papai Ai, a gente Põe a cena Desses gatos Cadê o Aniquila? Cadê a Aniquila? Aniquila tá dando redondo Vai, vai Cinco minutos Agora Agora fala Você tem cinco minutos Cinco minutinhos Cinco minutinhos de pênis Muito forte Vou soltar um Vou soltar Ah, Aniquila Se esgoda Se esgoda Que eu sei Que eu sei Que eu sei Que eu sei Meu cu Tá doendo Pô Seis minutos De espera Bora um xadrez Então, Aniquila Enquanto isso Achou Já achou Já era bom Eu sei Os cara Já estão Desse Vizinha Escolhida Hein, papai Indianos Vocês tem cinco minutos Indianos Alô Capacu dos manos Alô Malê Eu vou de malê Não, malê é uma De uma merda Eslabos Portugueses Olha aí, gente O que eu pego Princesos Pega Eu vou peidar Vou peidar Inglês 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 Valeu Amizinha Vem aí Rapaziada Vem não sabe Papai Me tem que dançar Me tem que dançar Valeu Pelo fono Papai Meu cu Tá doendo Porra Que isso Bem A live Tá bombando Hein Valeu Rapaziada Pelo apoio Muito forte Vai dar ruim Carachou aqui Tá louco Papai Por que Que vai dar ruim Maguiar Malê Malê Matiata Matiata Tô peidando Fedoreno Todo dia O peito Fingido Gente Será que é Corvite Não O que você acha Danadinho Danadinho Matiata Tô Tô Hã Fala Fala Comigo Mixala Qual que é Seu plano Meu plano Na Eu Não sei Não lamber meu cano meu cu tá doendo porra que é muito forte rapaziada não tô podendo ler o chat que o celular tá carregando lá na puta que pariu não fica complicado você vai sair do candidato que eu tenho que minimizar o jogo com a lei rapaziada eu não vou não vou encher o dedinho não a rapês eu preciso de cinco novelha né papai a gente é britânicos mandar muito vamos empurrar aqui o mixola vou botar quatro em bota quatro nome de roda não é não é muito fácil O viadinho não quer ser empurrado. Todo respeito, né, bebê? Aqui, ó, bloqueio já vai ali. Esse aqui é pro player jogando, né, guys? Não tem como, não tem condição de prender. Perfeito, perfecção. Adoro, papai. Vamos ver o chat aqui como é que tá. Ah, aí, Vitinho, bicha louca, que isso? Meu, Vitinho, meu amigo, é um moleque que perguntou se você tem namorado, é lógico. Que não. Louco, é lógico que sim, né. O livro tá todo assim. Olha, bebê. Então, livrinho. Vitinho, bichinho louco, que isso, molequinho? Faz assim. Aí você me humilha. Não, vim. Fala comigo, pai. Ih, a dedada. Olha a dedadinha. Easy, peasy, papai. Burro, burro. Resgate aí um leque. Um leque não tem nem ponto no meu canal, que não assiste minhas lives, né, um leque de ginga? Então, vou resgatar aqui pra vocês. Ready. Ready. Tá meio baixo o som do gaming, tá não, meninas? Vou aumentar o pênis. Ai, é, 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 é. É, burro, 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 burro. Burro, infeliz, burro. Olá, look, papai. Quem que resgatou o burro? É o Sani. Ai, que delicião. Oi. Cala, boca, puta. Olha o papai. Rapaziada, goste. Muito forte. Burro, burro, burro. E aí, Matato? Achei fácil, hein, papai? Hum, danada. Danadinha. Danadinha. E aí, papai? É muito forte. É só gás. Tá lindo, pessoal. Tá adorando. E agora, gás, o que a gente vai fazer? Vamos fazer barracota. Fazer onde, hein? Vou fazer aqui. Ó, ó. Esse cara tá espalhando, hein? Cara ladrão, hein? E aí, você fica até arrepiada. Ô, Mixola, o que é que tá ruim, Mixola? Você prefere um gordinho ou um gris? Como é que é? Um gordinho ou um grisadinho, que aí? Se der, não sei nem. Difícil esse tratamento do pai. Eu prefiro um saquinho grisado. Brincel. Não é infante. É, já era pra eu ter upado, mas... Ah, eu sou meio burro, né? Burro, burro, burro. Então, guys. Era pra eu ter clicado pra feudal, depois feita as militares, né, mãe? Vocês estão me distraindo na concentração? Vocês estão me atrapalhando? Sabe como é que é, né? Agora vai, agora vai. Esses caras são muito ruins, eu acho, né? Olha lá. Ó o que o cara me faz. Acho que eu tô seguro. Que isso, bebê? Faço turle. Valeu pelo follow, neném. Matzatz, eu vou fazer um portãozinho aqui pra ficar ligeiro. Sim, papá. The Dodge. Valeu pelo pênis. Aí, papá. De belezinha, clã. Agora a gente tem que fazer outro mundo tchola. Cadê, cadê o portãozinho? É muito forte. Cara, é muito forte. Negócio impressionante. É pra onde, rapaz? Você vira aí. Ai, que trouxa. Vamos dar a nequilada. O que é isso, hein? Olha, papai tá até arrepiado. Ó, os velejezinhos parados, põe no pênis. Ih, papai vai tomar, hein? Tá doendo, porra! Adoro, papai. É, guys. Então, vamos adentrar, né? O cara saiu aqui, a gente vai entrar a fundo. Aí, papai. Agora a gente chupa o pênis e chupa o saco. Nossa, o cara é mestre. O cara é pro player. E não, e não, e não, e não. Ih, já. Que isso, bebê? Tomou, hein? Eu posso pausar os negócios. Como é que é? Eu posso pausar esses... Pode me dar uma mamada boa. Enquanto ele tá distraído aqui, ó. Eu tô matando as unidades dele aqui. Coisa linda. Vamos à droga, desgraça! Ih, papai. Pode não, mas que coisa aí. Ih, o cara tá sendo arregaçado, né? E aí? O cara já foi todo arregaçado. Ih, lá, lá, hein? Ai, que delícião! Ui! Beleza, papai. Muito forte. Belezinha. Já o pão... Arranjar o pão no pinto. E a comida não quer render. Coisa linda, papai. Mas vamos que vamos. Vamos fazer arquearia gulosa. Bora, Nequila. Cadê você, Nequila? Gabi, como é? Você pode distribuir esses pontinhos aí pras pessoas. Eu tô atacando o seu, viu? Ele tá muito dadero. O time dá um milhão, né? Que isso, papai? Cadê eu? Mas o claro tá aqui, ó, mixola. Cadê eu sei? Acabou, hein? Tinha cuidado. Já morri, já perdi tudo. Acabou o jogo, já era. Tchau. Não, papai. O time é o meu gay favorito deles. Ai, bebê. Toda vez que uma palavra dessas aí aparece, ela aparece aqui no meu modo de... Como é que é? Não tô entendendo nada. Deixa eu aumentar o volume aqui do pênis. Bom. Meu ADM, eu não tô conseguindo ouvir o ADM. Fala comigo bem, vai. É, quando esses caras falam a palavra, essas palavras aí, viado, gay, bicho, elas aparecem aqui no meu negócio aqui, tipo, perguntando se eu quero banir o gás. Pô, já aparece automaticamente. Pô, já aparece automaticamente. Pô, delícia, bebê. O teste aqui. Ué, tinha que liberar. Pô, eu sei que você só fez uma pergunta, né? Mas a Tweet, Tweet, Tweet já me dá as palavrinhas aqui, viado. Que isso, Tutu? Muito fai. Que belezinha, né? Eu queria ter duas arquearias, mas a Madeira não quer render, não. A Tweet já chegou aqui, hein? Se foda, se vira, não é isso que você falou? Chocla. Beleza, então vamos para o pênis. E vamos tirar aqui os velhos de vocês, não gostando. Por que que minhas palavras não aparecem pra mim? Por que que eu não posso me banir aqui? Isso é bu, 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 incompetente. Tá, clã, vamos, vamos na tora, né? Vamos pra cima, papai. Ai, papai. O Pocket tá pedindo ajuda, amor. O Pocket tá pedindo ajuda, amor. Não é eu não, rapaz. Mandar uns piques aqui pra não tomar dedada, né? Se chegar a 500, escaldinho. Só avisando ao meio. Eu quero fazer o que eu queria. O VT tem 11 pessoas assistindo aí. A gente é muito famoso, né, papai? Ah, qualidade pra mim tá 164. Não, isso é trouxa. Ó, cheguei, hein? Papai chegou, hein? Você tá jogando o Age de Sting. Como é que é a bebeza? Você tá jogando o Age da Sting. Beleza, né, clã? Vamos morando aqui. Que coisa ali. Caralho, que coisa aqui. F***. Pra já tá mais um de defesa e atenda. F***, hein, papai? Vamos dar uma recuada boa. Eu não tô entendendo o que que eu tô fazendo aqui, mas eu não tô vendo. Ai, papai. Vamos dar aqui pra Maderota. Coisa linda. Day night. I walk past I see I don't update the... D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Uchimili. Ahem. Sim, eu amo. Sim, eu amo. Não fala assim. A gente tá querendo aleitar. Review request. De novo, não fala assim. No ano, no ano. Quando eu te encontro no ano. Morre desgraça. Morre desgraça. Morre desgraça. Mas eu tô aí em cima do morro, então a vantagem é do papai, né? Eu amo, não, não. É muito forte. É forte, moinho. Opa. Opa. Que aí? Opa. Ah. Ah, gostou, né? Eu adorei. Eu quero que a gente seja mentira. Oh, aqui tapou o 2x1 aqui, gente. Ah, eu não tenho mais pontos. Tá aqui, menino. Deu do começo. Não vai afundar o cara? Hum, danada. Danadinha. Cadê? Dá X. X vídeos. Ei papai, toma. Explique, é bosta, bunda. Não se não explui. É quase um pano, hein papai. Morre, desgraça do cabelo. Que coisa? Hum, GG pro cara, tadinho. Morre não. GG, achei fácil. Easy. Vamos de britânicos, então já vamos meter a terceira arcaria. Ah, tá, entendi. O que é, Binho? Fala comigo, bebê. Não sei, Binho. Não, eu tô vendo as merda aqui. Tu gosta, né, do Andadadinho? Vamos ver o que tem esse chat. Porque às vezes ele gosta de banana e não gosta da brincadeira. Que isso, cebizinho? Mas não fui eu que bani, não, bebê. É automático, sem querer. Que isso, cebizinho? Ih, fodeu, hein? Eu vou dar o fora, papai. Levar esses Spirman pra cá, vamos recuar. Recuar pra não tomar no redondo. Eeeeee, bichinho. O que que foi? Eee, bichinho. Cuidado. Cuidado. Você tá pra lá, Nubi? Vem cá, desgrama. Que isso que você... Eee. 109 mil caras. É o grosso. Tô louco, papai É muito forte Aí tem clique, hein Eu quero pau trem, não consigo pau pênis Tô louco, vai tomar, vai tomar Que isso, cara do ano Eu tava triste porque a minha esposa saiu com o namorado dela Mas quando abri a Twitch e vi você online eu fiquei feliz Espero que seus braços continuem com contovelos para sempre Aí sim, bebê Tem que ter um pé na bunda dessa rampeira Até pensei num resgate aqui que vai combinar Deixa eu ver aqui, papai Peraí, calmou Segura Quantos machos comeu esse teu rabo Agora eu quero uma rasgada, velho Que nem tu mesmo Tava até pros cachorros, o Marmo O Hugo Gimendes, o Luiz Comia só no teu cu, chupava até as bolas do Luiz Agora querendo dar uma de boa pra cima de mim Mas vai a puta que pariu Vá da bunda, chupadeira, dadeira de cu Vadia, rasgada, velho Que isso, bebê Muita agressividade Aí, mano O cara gostou Acho que ele vai gostar É brincadeirinha, bebê Não faz assim Nossa, eu vou voltar Ali no chat Ai, bebê Vai que eu vou ficar aqui na frente Eu adoro quando você for na frente, bebê Oh, aniquila Você tem que atirar Nos arqueiros, aniquila Minucle, papapá Vamos pegar esse danadinho, hein Olha os Knight Olha os Knight Olha os Knight Gente Um monte de villagers ainda no soco É E o SQ O azul vai morrer agora, família Ah, o cara fez Cadê os teus Knight, migo? Pode não, bebê Ah, agora que eu upei, né Você deixou o seu me matar Vamos não, capa Tá na feudal Opa, opa Que isso, bebê Burro, burro, animal Ih O cara é um gênio Ele veio direto pra morte Vamos, que a gente vai chegar aqui Cerca do outro lado Coisa linda Ó, não para de fazer Cheque, cheque, cheque Bebê E a Jeje Zobbsk, né O azulzinho já tá morto Ó, muito village aqui acumulado Então vamos lá, pra puta que pariu E a mais que tá Vou reforçar aqui o Pint Vai, daquilo Você não tem Gold, não? Ai, bebê Nossa, pai, mas Meus arqueiros são verdes Eles não acertam o Pint Burro, burro Caralho Me fudeu Papai Tranquilo, Vitinho Vai, tranquilo O cara tá fulquindo, hein Vou ficar na defensiva, papai Ah Vou lá atacar ele Vou fazer 30 arquearia aqui Que eu vou enxoco de arqueiro Vou apelar, hein Vai, bebê Vamos pegar mais uma derrota pra cá Fazer outra base Foda-se E assim Vamos na tora Eu deveria fazer uns piques também Imagina Ah, eu quero que você fuda Vamos fazer ful aqui O arqueirinho guloso Vamos preparar pra ir pra Imperial, papai Você já vai pra Imperial, Vitinho? Não, acalmou, né, bebê Vou me preparar pra ir Vou pegar mais pedrinha Pra gente fazer um castelo Ah, eu não upei essa bosta ainda Eita, explicado, papai Matiati Vou lhe ajudar A Nikila também vai morrer É padrão, né Nikilation Beleza, meu irmão Vamos fazer um castelão aqui Na tora Ready Ready Uh, pega a Monganel Pega a Monganel É muito forte E o pai lidera na pontuação, né Pra variar Mandatum Ready Mandatum Volta, volta, volta Bota, bota, bota Vamos pra cima, clã Que isso, Nikilation Imperation Bora, mixala A gente mata aqui, hein, bebê Eu vou lá pro lado, Vitinho, agora A Nikila tá zoando Tá bom, não É que, ó Usa aqui Vai sair Vai sair Vai sair No meio da briga, Mix Sai do meio da briga, velho Vai subir A Monganela, a Monganela, papai A Monganela, a Monganela, papai A Monganela, a Monganela, a Monganela Bota E GG pro cara, agora Meu Deus Mixa lavando no jogo Que isso, Nikilation É difícil aí, bebê Vai lá, ajuda aí Não, não vem mais não O Mixa atrapalha Que Calma, Iniquilation. Calma, bebê. A gente vai ganhar essa boss. Eu acho. Iniquilation? Fazer umas rãzinhas aqui, né, clã? Senão não vai dar. Pegar mais gold aqui. Enfiar o dedinho no cu ali. Ele tem que fugir, Iniquilation. Não vai não. Fazer outro castelo aqui. E vamos vender madeirota pra gente chupar, né? Então, usa aqui, ó. Tá, tá, tá. Que casalzinho ou mate? Não é aqui não, velho. Vai lá no Iniquilor. Vai no Iniquilor? Tá, eu vou lá. Iniquilor, me dá gold aí, Iniquilor. Tomar no cu, Iniquilor. Tá roubando meu gold aí, Iniquilor. Muito forte. Que beleza. Você mandou o coleguinha tomar no cu, velho. É, agressividade. É o Comix, velho. Eu entendo o cara ser ruim que nem o Palavra. Mas o Iniquilor parece Kulhambar, porra. Oh, no! Comix. O cara quer boomar e não faz arma? E acha que vai matar os caras todos. Ô, Moe, você tá 30 minutos do jogo, tu pôs. O nosso é o Down, Pelo amor de Deus. E aí? É só um Junk, bebê. Calma. Tá 2x1. A gente ganha na briga. O Nick tira os cavalos pra ir não sei pra onde. Claro não, bebê. Que isso, Iniquilor. Tá com muito ódio no coração. Boa, lança uma ranqueada e vai Kulhambar a porra sozinha. Iiii. E aí? Se o Toro, o Nick vai ver. Iniquilation, tio, deixa ruim. Ih, a Iniquilation já afundou o Miki. Nunca, papai. Muito forte. E lá, lá, hein? O cara vai ter village aqui, vai tentar quebrar minha ação. Ah, então a gente vem com os arqueiros, menininho. Vem com os arqueiros na tona, né? Não. E aí, não. E aí, não. Morre, filho, Kinga. Agora a gente vai full halb, clã, full halbinho. Eu tô tranquilo. E aí, papai? Ah, eu desculpou louco. Olha lá, o que eu tô falando. Tem que ir full halbinho, senão... Não vai dar ruim. Fazer umas trebzinhas bacanas. Fazer umas trebzinhas bacanas. Fazer umas trebzinhas bacanas. Fazer umas trebzinhas bacanas. Que louco! Que easy! Vai dar o fora, né? Vou atrair o cara aqui pros meus halbis. Vem cá, halbis burro. Burro! Muito forte. E agora sim, bebê. Agora a gente luta, papai. Me louca, papai. Deu ruim pro cara, hein? Fazer outro castelão aqui. Coisa linda. Tô louco. É ruim? É muito forte. Oxe! Que isso, cara. Tá me atacando aqui, sem vergonha. Tchau! Tchau, tchau. Tchau! 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 E aí, quebra. Aí não, bebê. Burro, burro. Não tem problema não. A gente vai ganhar de qualquer jeito. E aí, papai. Isso, deu pra caro, hein. É GG, papai. Como é que vocês estão aí do outro lado, meninos? Que desusados, que papai. Vou adentrar ali no centro. Tá bom, né? Tá bom o game. Muito forte. E aí, papai. É grande, mixado. Você gostou, mixado? Tô louco, papai. Matando aí, mixado? Matando, acho que é meio fraca essa palavra. Ótimo. Tá arregaçando, papai. E aí, oxido, oxido. Deletar esses villages inútil. Matar esses villages safados. Danadinho. Tô, tô. Tô, tô. Tô, tô. Ó que machista. Tá batendo na minha village, mulher. Ó o cara me cresce. Ih, mix click. I mix click de novo. essa rampeira vai perder não é possível boa muito bom e agora que vai ver que a gente faz a gente não fazendo pinto vamos meter 30 anos no cu do cara agora que bora papai Aniquilation? Aniquilation? A gente já sabe isso E aí mixola, você tá atacando? Como é que tá? Não, não, não Não, não Eu tenho que atacar meus amores Vocês precisam do que? Vai mixola, ataca aqui e ajuda o cara Tadinho Ih, fuleu Eu tô atacando Não Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma deletada aqui nos vilejos Para mais army pra cá Tadinho 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 É piruão Vou botar um zilejo aqui na madeirota E o resto eu vou deletar Vocês querem o que de recurso, bebê? Esse cara veio aqui me enraidar, mas tudo brincadeira Não tem vergonha na cara, não Esse cara tá tentando Tem como fazer um mercado aqui ou não? Muito louco Só vi a mulher naquela luta aqui Intensa pra matar ela, né? Muito trouxa Muito trouxa Onde os dos ovos aqui, né? Agora acabou Ou será que não? Ai, papai Ataca, figuquinha Ah, mas esse aqui tá muito fraquinho Easy, papai Mais outro castelão aqui, guloso Vou fazer aqui Bem no topo do mundo, papai Tô perdendo meu tempo, eu acho, né? Tem que ser mais agressivo, papai Tem que ser mais agressivo, papai Vou apelar aqui, meter trebe, meter pênis Deletar essa espada aqui Não tô fazendo torre nenhuma Vou usar a sua sangue aqui Agora vai E aí? E aí? Que nojo, bebê Muito forte O que você quer de recurso, Uniquilation? Tem que poder evitar? Tenho sua mãe Oh, louco, papai GG A alcance O que é o que? O que é o que? É, cão Uniquilation tentou me afundar, mas não deu naaaau Ah, pra cá É... Uniquilation Foi tem essa, hein? Uniquilation Como é que foi aí, ô Mixola? Uniquilation 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 já afundou? ele pediu para o marcar x mas nem foi lá ajudar não um conto de arqueiro lá me matando a gente quase perde para os caras ruins da desgraça mix de pó que vai ficar com 35 minutos para castelo é só um jogo cara mas era para não ter nem ido com tanto de arma que chegou lá em mim se eu não vai em mim lá eu tinha me cercado eu não ia entrar e aí e aí e aí e aí e aí já era né já acabou fazendo malandragem meu chato é eu fiz uma puma no seu chato e ela que tá vitinho mais lá eu tô no 1.700 bebê mas eu diria que eu tô nos 1.600 sei lá outra 1.700 eu tô tomando de dada vamos ver aqui nós vamos banir de novo aqui o pinhos e bora sai dele eu quero mais ponto quantos pontos você tem nada é bom porra do caralho agora fodeu filha da puta Caceta, buceta, caralho! Oh, buceta, cabeluda! Oh, fodeu tudo! E aí? É muito fácil. Você gostou? Sim. Eu gostei, gostei. Não, não, não dá danante. Não é sério, tá? Quem não te ama, tem? Quem não te ama, tem? E aí? É muito fácil. E se eu vou lhe pegar aqui, ninguém sabe o que é, hein? O que foi, Raulcon? Esse aqui é secreto, hein? É mil contas, hein, rapaziada? Ainda vai gastar. Será? Será pra cair, né? O mundo não está preparado pra esse alerta. Muito fácil. E aí, Mixola? Agora eu vou de pocket, você não quer equilibrar? Você quer ir de pocket, Mixola? 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 Mixola tá bravo, hein, papai? É. 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 Meu cu, tá doendo, porra! É, tá doendo, hein? Isso, meu papai. É, tá mesmo, hein? Hum, danada, danadinha. Hum, danada, danadinha. E aí? É. Eu vou ter que ir de pocket, Mixola. Pagar o quê? Eu vou de poquete Tchau Acho que é melhor Que você tá fundando o niquilês Já peguei Etiópis aqui já Pegou essa de pegar? Eu vou de Magiares, papai Será que cola? Não, não, não Vou de De perna, de eslavos Adoram eslavos, papai Hum, danada Danadinha Eu vou Eu vou Agora um xadrezinho então, né, meninas Essa porra travou tudo, cara Essa porra travou minha mão Agora vai Que matiga me tem Vamos Vamos de quebra-cabeça? Não, que quebra-cabeça Vamos um xadrezinho aqui, um minutinho Enquanto a gente espera Meninas Eu vou Vai, seu app de vídeos curtos Não é começar, menino Eu tô peidando fedido Vamos aqui Eita Toma Entendo na garrafa Vai cheirando Que isso? Ah, eu entreguei o bispo Não sei o que eu tô fazendo Qual é o show? Tim, Arábia Perguntei Arábia É Arábia, papai Que delicioso A nequila também querendo ir de si Porque ele não sabe jogar de chinês É na ousadia Alegria Fala comigo, bem Desgraça do caralho Não dá, hein, papai É mole? Cala a boca, puta Bora então de xandrezinho Já que Escolha, seu louco Agora vai, agora eu tô sentindo que vai Oi, meu filho E aí Ei 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 Ei, eu não te queria, hein, eu te ganho O que? Ei, eu não te queria E aí, ela veio, ó Ei, meu migão E aí, meu migão E aí, meu migão Vem cá Vem cá Vem cá, Marinho Vem cá Amigão Merda What? O cara entregou a dama Ah, não Putz O que 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 fez Pfff Tomei É É Eu não sei o que que eu tô fazendo Como eu tô fazendo Toma Líbete Líbete Fácil Toma tá querendo me agredir e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu tomei tomei Hummm, que tomo, né, tomo aqui. É, cara é malandrinho. Cara é malandrinho. Ah! Merda. Toma lixo, 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 toma, lixo, lixo. E aí. Então, rapazada, vai relaxar, né? Oito minutinhos, espera aí. Não, vamos mais um xadrezinho. Como é que tá o chat aqui, papai? Aqui é um da H. Acabou para a piroca branca. E aí. Cara é malandrinho. Ih, achou que nem. Não deu, hein? Achou o arábia. Deu um beijo. Toma. Fiz lavas, bichinho. Ih, fiz merda. Puta que pariu. Putz. Fiz lavas, bichinho. É, tem algum problema daqui? Tô de magiais, então. Só porque eu tô chorando. Toma uma legada. Não tem nada, não tem doido. Mix solid pocket, é esse mesmo? Isso. Eu tenho que ser corseja, não. Peraí. Vai assim mesmo, gente. Ah, não. É assim mesmo. Beleza. É. É. Vou só te ajudar, mixola. Vou deixar... Deixar o Nick leixão. Beleza. Ih, esse Hans aí é pro, hein? E ele tá de ônibus, que é merda e pratos, hein? Eu acho que ele tá de cavalo e cabelo. Vamos tomar dedo no rabo. Pode deixar que eu vou, eu tô horrível. É, papai, vamos derrota. Você vai direto. Você vai direto. Você vai direto no pouco. Você vai direto. 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 Aqui, ele é esse. É um fã desse. Aqui, ele ataca um chupinho. Não fala nada. Você vai perceber, né? Ela tá caladinho. Tem que falar. Tô forte, moleque. Olha aqui, barata. Fala comigo, Bim. Olha lá. O que você tá, bebê? Inca pocket. Tá querendo que eu fosse inca aí? Aí que é gravavé. Não tô achando madeirinha que presta, né? Então vamos pegar essa madeirinha. Não tem que ter que ir. Não tem que ter que ir. Não tem que ter que ir. Vai, fica um soltão barroso, rapaz. Muito, peito. Olha o peito da porca atrapalhando aqui o viado. Peito, dando feira da renta, hein, rapaziada. Isso é um mau sinal. Beleza. Beleza. Não tem que ir. Não tem que ir. Só não o buraco, não tô colocando. Beleza. A gente achou todas as chips, chips de batata bom, a lorange e a dívida. Muito fácil, eu tô tendo que falar baixinho, senão estamos porra, mas estamos aqui. O meu tá aqui ó, foda-se. Aqui onde bebê, tu nem deu x pra gente. Aqui ó, tal center viu, aí tá o tal center. Perdeu o scout né. Não, não. Muito fácil. Tô empurrando a sequinha, Mixon. E tá. Aqui tem. Ele gosta quando empurra. Eu acho legal. Tchau 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 Que grande! Oh shit, eu não vou fazer aqui, hein? Ah, ok. E aí E aí E aí E aí O azul já tá aqui, viu? O azul já tá aqui, tá aqui. que é um quadro e aí é bem e aí 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 tá aí no talếntry dele no e aí é Vai dar mais emoção, o cara tem 4 de leja no dojo E cadê o gold dele? Ele tá em gold aqui, não, ele tá pegando gold Cadê teu scout pra gente atacar a casa dele? Que bosta, tá os dois aqui matando meus vileiros Ele tá fazendo 2 arquearias O cara tá fazendo 3 arquearias Vou atacar ele Matou um de leja dele que ele é burro Ah, que burro É de bem Ai papai Ai papai Ai papai Agora, amigos, fala, usa o spot aqui, ó Se quiser, volta a madeira ali, ó O cara vai pular aqui, ó Ele fez 3 barraca mesmo? 3 arquearias O cara tá caindo O cara tá entrando na casinha, não cheguei O cara tá cheio de scout aqui, ó O cara tá cheio de scout aqui, ó A gente já tá colocando Agora, ó Agora, ó A gente já tá colocando em mim A gente já tá colocando em mim O cara tá colocando em mim E aí É um conto de cavalo. O cavalo é arqueiro, ele não dá não. Cadê, bebê? Cadê teu arme, bebezinho? Cadê o bielder? Cadê o bielder? Cadê teu arme, bebê? Cadê meu arme, bebê? Cadê brewing! prazer porério efe xixi efe que é a ficha efe 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 a ficha efe E aí tu quebra a caminha, né? Oi gente, vou atacar lá. Esquece aqui não dá mais nada não. ... ... ... ... ... ... ... Ai que desgraça esse caminho hein Esse aqui é assim que eu morrei Olha que filho da puta Olha que o meu conagul Não estão mais É feito com um E eu O meu corpo Não tem mais Isso é feito A gente ataca ele Puta merda Ah não Pelo amor de Deus No cu Nossa Nossa, mas o scout foi tudo para debaixo da base do cara, meu amor de Deus. Pedeu pra caramba. Puta merda, gente fugiu aqui. É GG rapaz. Tomei no cu demais aqui. Eu perdi 30 village aqui. Já era. Uniquilo é um... Pega o que ele está arranjando. Ah não, outro village não, né? Fechou, né? Puta. Quase cheia de buraco. Vamos desgraçado. Puta puta que pariu. Tomei. 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 Vamos levar pela arma dele. É o cara ousado, hein velho. Puta que pariu. Tomei. 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 Boa que ele já matou meu army, ele já tá aqui em main de novo Ele está chegando ai com os cavalos E aí E aí Aproveita que ele tá aqui Enquanto isso eu vou colocar um gamezinho pra me instalar rapidinho Preciso de um game Aproveita o gamezinho Aproveita o gamezinho Aproveita o gamezinho O que é isso? Não tem mais V lá né Deixa a mixola de pocket se não manda não papai Tô apanhando dos dois lados Aproveita o gamezinho Aproveita o gamezinho O que? Fogia, mixola Fogia Ah, tem um village ainda? É, papai Vamos fugir Vai morrer pelo Não Me dá a saia de madeira aí Não sei se vire É, rapido, já é óbvio Não tem nem recurso Eu tô morto Eu tô morto Tá mais morto que eu mixola O que é isso? 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 Como é que tá, bebê? Não vai morrer Vamos ai, rapaziada Vamos apanhando tudo, depois Nem economia tão merda Opa Olha só que idade Essas casasinho de capeta É, cara chato mano A gente está no poder. Não é só um problema. A gente está no poder. A gente está no poder. Oh, há está... De nada, briga lá. A gente está no poder. Vamos lá. Eu não tenho que me casar. e quem é que é que é que é que isso GG né que onda GG GG e que 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 é que GG pelo amor de outro mês o oi oi os caras perdem risada tem que deixar o mixe Saideira então, né? Saideira, papai. Você vai, Niquilege? Vamos seletar muito pistola. Bom, uma hora a gente ganha esse 3x2. Olha, capa pé. 3x2? O meu não foi ainda sem falta. Eu não. Que o seu vem de mim na passada que eu tava de... Tá bom. Dá pra entender. Vai, o... Cavalo. Eu amo o Age. Ah, é tudo isso. Vite aí, se você quiser agilizar aí. Vai de pocket, mixola. De ponta, você tá afundando demais. Tá morrendo mais que a Niquilege. É melhor ir pra mim. É pra terra. Do rímel e uns pão. Os caras não valem o prato de almoço. Os caras são muito ruins, né? Não tem consigo, não. Tá louco. Muito mais. Vamos à droga, desgraça! Vamos abrir aqui. Isso é um xadrezinho. Enquanto a gente se vê. Vamos ao xadrezinho, desgraça! Hum, danada! Danadinha! Danadinha! Vamos ao peão, desenvolve peça. Ih, tá jogando empreendendo aqui. Deixar não. Vamos ao da roda. Toma, e volta. Vamos ao da roda. Vamos ao da roda. Vamos ao da roda. Não, não. Não, sim. Tem peidão, hein? Muito bom. Saideira, cara. Saideira. Não sei o que eles me entregaram. Vou trocar. Não sei o que eu faço. Não sei o que eles me entregaram. Puta que carinha, filha da puta Ficador de rolo Nossa Ficador de rolo Ficador de rolo Olha só Vejam Vem no tempo Estou assim Oásis, Vitinho, oásis, Vitinho Como é que esse oásis tem os... Hele começa sentar o centro, não é? Começa com o centro para frente Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vou botar o centro dele aqui, já perdi Vai botar o centro do centro dela Nós estamos segura Agora sim Como você está? Estou Está Giardinho Está mets onde põe Hum, eu quero ver. Como é o filho ? Pelo menos de perto. Eu estou com medo. É uma boa. Mas, eu sou de perto, eu vou ver. Vou ser aqui Ah! É, estou preparado. Estou preparado! Estou preparado! Mas eu acho que... o que queres? Estou preparado! Estou preparado! Estou preparado! Estou preparado! Vamos na joga! Hum, dá pra fazer o dinheiro! E aí Mixola, pega o viadeto, o cara pegou com os villages do Madeira, é um gênio, é um gênio, o verdinho está amourado, olha o scout do verde, saca, filho de Kinga, raparilha Kinga Faz catastrophe, está wegen o tímido, o cara pegou, está por uma forma de asработes, um vóverão, está em tudo de Wasp Surf Auf o controle do O que é isso? Eles pegam as ruas com라고 viables... Faz情 comorbades, eles pegam as ruas aqui!? Eu vou não dar. Eu vou dar. Eu vou dar. Você está portando. Eu vou dar. Se eu quiser. Eu vou dar. Eu vou dar. Eu vou dar. O que é isso? a nossa é muito forte cara é muito forte negócio impressionante o que é isso? Niquila da... Niquila tá morrendo pro terceiro quem é esse Niquila aí? não é louco, repara aí Niquila tem madeira repara não é louco muito forte Niquila é louco não é louco é louco não é louco não tem que me ver é louco é louco Não sei liso? Ah não! Estava em! Estava em! É muito! Fazendo um bequim de rei bebê! Estava em! 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 Estava em Eu vou te dar do trinquedo em pomoc匹 agora他们 deve fazer um poverty de 10 filled Eu quero dar de 30 min de terきます Eu estou conseguindo anthra Continuar agora é um só não dissιucht Eu vou fazer um fogo Eu vou dar de 30 minutos Eu quero dar de 30 minutos Não deu nada não, o cara ta na dark Que mixado O cara é o alô, sei Pelo menos eu vou no morro então Não sei O cara quer entrar com tudo O cara é burro demais Agora eu vou meter um terceiro lá no mesmo lugar O cara é burro demais É peidei fedido Vou ter que apelar então Não sei Sim Não sei, não sei Não sei O cara tá fazendo padre, hein, Vitinho? O cara tá nadando! O cara tá nadando! Filho da puta! O cara tá nadando! O cara tá nadando! O cara tá nadando! Dropa em castelo e faz carroça bucita! É verdade, né? Boa ideia, boa ideia! O VT tá boa mana aqui, vai dar certo! O VT tá boa mana aqui, vai dar certo! A ideia é boa no shouting, vai fazer bem! Vou dar um cavalo aqui pra ver no canal! Não, deixa eu ver! Tentando! Quatro palhas! Deixa eu ver! Que isso é tudo, meu amor! Isso é tudo no vídeo! Cara tá na verdade! Oester de ver... Oeste de vergonha! Eu estou pronto, eu estou pronto, eu estou pronto. E aí eu vou, só tá apagado. Foi desgraça. Caraca. Olha, foi desgraça. Muito forte. Eu acho que não tem mais futuro que desligado, né? É, bebê. Eu acho que não tem mais futuro que desligado. Eu acho que não tem mais futuro que desligado. Eu acho que não tem mais futuro que desligado. Não tem mais futuro que desligado. Eu acho que não tem mais futuro que desligado. Eu acho que não tem mais futuro que desligado. Eu acho que não tem mais futuro que desligado. Eu acho que desligado. Eu acho que desligado. é muito agressivo caraca que susto que você me deu o jogo esse era o jogo eu não vou dar aqui é isso é isso Acho que não é meu filho. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? o 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